Olha isso, uma rocha aqui, bem grandona, olha que linda, um pontezinho gente, olha, são mais de 400 anos de história aqui, lindo né, tá aí debaixo da pedra, fala rapaziada como é que vocês estão, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aventura, estamos em Guapia, que divisa com Ilha Comprida ali atrás, tá vendo? Um mar pequeno, logo ali é a ponte para ir para a Ilha Comprida e hoje a gente vai conhecer as ruínas do Itaguá. Nossa trilha então começa aqui né, vencendo a caverna do ódio e ela tem uma outra saída gente, que ela sai lá numa tribo indígena, nos Guarani se eu não me engano, eu já mostrei para vocês lá, vocês que acompanham o canal, é, um outro vídeo aí, falando sobre a, mostrando essa tribo aí, eu passei por lá, olha lá, aqui começa a trilhazinha aqui ó, é tudo com, tem placas ó, mas como choveu bastante, opa, como choveu bastante gente, então, está bem escorregadio, tem bastante água porque tem cachoeiras, porque eu estou no pé do Cristo aqui, e desce muita água lá, mas está bem escorregadio, uma trilha bem legal, inicialmente aqui né, vamos ver mais, a gente vai sair lá pela outra ponta dela, sair lá no asfalto, lá em cima já, na entrada do Morro do Espia, sabe por que Morro do Espia? Vou contar para vocês, é, Morro do Espia porque, antigamente, quando, muitos anos atrás, a Guarani tinha muito ouro, muito, muito ouro, e o que que acontece? Os portugueses né, eles, colonizaram aqui, vocês sabem que aqui, Guarani tem 4, se eu não me engano, 490 anos, se eu não me engano, tá? Vou colocar na tela aqui, a idade certa, 490, 480, eu não lembro gente, mas é uma cidade, uma das mais antigas do nosso Brasil, então, era muito rico em ouro, dizem até, que as mulheres, passavam um pó de ouro no cabelo para sair para a rua, para vocês terem uma noção, e piratas, ladrões né, ficavam sabendo das histórias, das histórias e tal, que tinha muito ouro e entravam por aqui, e, eles entravam para roubar ouro, e tinha um morro ali, e ficavam assim, uma pessoa sempre espiando, quando eu vi um, um, um barco diferente, um barco pirata né, os barcos pirata eram, 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 os barcos deles eram todos, tinham suas, identificações né, e os piratas não né, então, de cada país tinha sua identificação, tinha sua bandeira, os piratas não, ou tinha aquela bandeira de pirata, e, aí a pessoa que estava lá no morro do espia, gritava, ou, tocava o sino, não sei o que que era, para alertar, olha que legal aqui ó, tipo uma nascente ó, para alertar, e, e aí, eles, eles, no canal ali, eles atacavam, o navio pirata, e aí o navio pirata não conseguia chegar, né, na, aqui em Iguape, para roubar ouro, antigamente, Iguape Ilha, era um município só, ele emancipou né, e ele entrava, entrava-se pelo canal, por isso se chama então, morro do espia, mais uma história para vocês aí, nesse lugar que a gente está indo gente, que é o, ruínas do Itaguá, é, não, não existem registros, tá, se você procurar no Google aí também, não vai existir registro, registros concretos, algo concreto, existe muita história, existe, existem historiadores que, que fizeram estudos, tem, tem até reportagens aí também, sobre, mas, tem, aproximadamente, 400 anos, esse prédio, esse prédio, essa, as ruínas né, que não, esse prédio, até, até o banquinho aqui, e, 400 anos, agora, você imagina como que, quantas pessoas não moraram, as histórias, cada história, gente, eu vou mostrar, eu vou, vou falar algumas, das lendas para vocês, que lindo aqui ó, a rocha, Olha que lindo, Olha que lindo isso aqui, gente, natureza né, existe muita vida aqui né, olha, olha isso, uma rocha aqui, bem grandona, Olha que legal né, que legal, e ó, que mangue ó, deixa eu virar para vocês de novo ali, ali gente, é tudo mangue ó, tá vendo, natureza, Tudo, 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 meio que intocado aqui ainda, olha outra árvore aqui, não sei o nome, Quem sabe aí é, em Buru Sul, em Buru Sul, é isso? Tem o nome científico ali, que acho que é, Seu Bom Vax, Seu Bom Vax, tem menos, não sei gente, não sei nem ler, meu amigo Lucas Bonneres aí, que é, inscrito no canal aí, Ele é biólogo, ele vai saber, comenta aí Lucas, depois eu, se você quiser vir aqui também ó, Ó, mais uma aqui, a lagoeira, ah não, esse aqui é o nome do lugar, eu acho, Lagoeira da Praia e Luz, os, não sei como chama a gente, ó, Bora lá, continuar, vai vir uma aranha aqui, não vou matar, Porque ela tá no lugar dela, eu que invadiu o lugar dela né, Nossa gente, imagina, as, as lendas que eu ouvi aqui, opa, rapaz, essa era grande hein, Não deu pra filmar pra vocês, porque ela foi muito rápida, mas era uma aranha grande, E eu vou falar real pra vocês, não gosto de aranha não, E eu já tô cansado, ó, mas tô bem melhor que da outra vez lá, outra trilha lá, Quem me segue no canal aí, quem não me segue também, vai lá, assista, Tem um vídeo aí sobre a trilha do, da pedra lisa, muito lindo, muito lindo, Demais, é mais, aquela é maior né, aquela é maior, é bem mais íngreme, Ó, o bambu batendo no outro, gemendo, aquele enverga né, fica em R, não sei se vocês estão ouvindo, Ó, uma trilhinha tranquila né gente, só cuidado que tem bastante aranha, Quem não gosta não vem não, eu já vi umas luzes enormes aqui, Mas é gostoso, só que eu acho que agora, eu vou ter que molhar o pé, Nossa, olha que legal, é uma nascentezinha aqui ó, Que deve vir lá, de cima do morro, ó, Continuar aqui, Olha, os pássaros gente, É, eu já tô ouvindo o barulho da estrada lá, Então a gente já deve tá chegando aqui nas ruínas do Itagua, E eu vou contar uma das lendas que eu ouvi, já pra vocês, Diz que é uma, é um, é uma fazenda tá, isso aqui, essa área aqui, Tem aproximadamente 400 anos, deixa eu virar aqui, Acontece que tinha um senhor muito rico, muito ouro, Um tesouro muito grande, E aí chegou um barco de pirata, Conseguiram entrar escondido, né, Pelo canal aqui, o canal é aqui pertinho, tá, E aí um, 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 Um avião pirata francês, Chegou, E esse senhor ele, É, pediu pro escravo dele, Escondeu o ouro, E aí esse escravo pegou o baú, Saiu correndo, enterrou, Aqui na redondeza, Só que ele, aí ele falou, Olha, o senhor falou, né, Vai lá, enterra e volta, E me fala onde tá, Né, porque eles conheciam tudo da região aqui, Ele escondeu o ouro, Só que na volta, Não deu tempo, os piratas mataram ele, E dizem que esse ouro tá, Tá por aqui até hoje, Quem tiver disposição aí, Opa, E o mapa, Vem que eu mostro o lugar, Eu ajudo você a procurar o ouro, Já pensou? Mas é uma lenda, né, A lenda do pirata, Ele disse que o pirata ficou procurando, Procurando e não achou, Desistiu e foi embora, né, Uma das lendas, Tem mais, Ó, vou virar aqui pra vocês, Como é bonito aqui, ó, Ó, Que legal, Olha que legal, Um rio, Olha que lindo, Uma pontezinha, gente, Olha isso, Que legal, Vamos ver se ela tá firme, Tá bem firme, ó, Vamos virar pra cá, Pra vocês verem o rio, E acho, Nascente, vai, E com certeza ela deságua ali no, Aqui o, Aqui na frente já é o canal, Que é o mar pequeno, né, Os buracos aqui com certeza é de cobra, Que eu não vou nem, Nem ficar muito perto, Ó, Ó, Nossa, É bem sugestivo, né, A pegada, É uma cobra ali, Então, Ficar esperto aqui, Uma trilha bem de boa de se fazer, Gente, Bem tranquila, Pra quem gosta aí de, De trilha, De natureza, É bem facinho de encontrar, A entrada, Tá, É logo ali, Assim, Na cabeça, Na cabeceira da ponte aqui, Entrando pra ilha comprida, Não tem erro, Olha lá, Chegamos, Gente, É, Tá um mato bem fechado aqui ainda, Mas o dia que, Ah, Tá limpo, Ali tá limpo, As ruínas ali, Em si, Tão limpas, Olha, Então, Essas são as ruínas do Itaguá, Gente, Um patrimônio histórico, E de outras lendas, Tá, Outras lendas que o povo me contou, Quando eu falei que tava vindo pra cá, É, Diz que, Aqui, Era o lugar, Onde os escravos ficavam, Né, Os senhores, Tinham as suas casas, É, Ó, A prefeitura colocou, Uma mesinha ali, Que o pessoal queriam conhecer, Né, Fazer um piquenique, Olha a grossura dessas paredes, Olha isso, É uma, Uma construção bem, Bem forte, Olha, Vamos entrar lá, Eu vou mostrar pra vocês, Onde dizem que, Dizem, Tá, Que, E tem escravos enterrados ali, E pessoas, Que, Vem pra cá, De noite, Escutam os gritos deles, Agonizando ainda, A morte, Ó, Tá vendo esse buraco, É um buraco, Aqui, E lá, Tem algumas, Outras saídas, Olha lá, Então, Aí o povo falar que, Aqui, Eu vou lá embaixo, O povo falar que aqui, Os escravos, Eles moravam aqui, Né, Ficavam, Dormiam aqui, Né, E, E se banhavam no rio, Que tem aqui embaixo, Ó, Tem mais ruína aqui, Gente, Mas eu não vou conseguir, Eu vou conseguir descer sim, E, E, E eles iam, De dia, Eles iam, Na casa dos seus senhores, Que é o centro, Antigo ali, Na igreja, Ali perto da igreja, Quem conhece, BAP, Quem não conhece, Segue o canal aí, Que eu mostro bastante coisa, Eles iam trabalhar, Na casa dos seus senhores, Mas será que aqui é breve, Será que eu vou afundar meu pé, Vou correr o risco, Eu vou correr o risco, E é uma, Dois, E três, E, Afundou o pé, Fazer o que, Faz parte, Faz parte, E, Eles iam, De noite eles iam trabalhar, De dia, De dia eles iam trabalhar, De noite eles iam pra cá, Eles que dava pra ouvir o canto deles, Né, Eles iam todos juntos, Acorrentados, E, Olha isso aqui, Essas são, É, São as ruínas do Itaguá, São mais de 400 anos de história aqui, É meio sinistro gente, Vou falar a real pra vocês, O caminho é bonito, Mas aqui é meio, Ó, Que sinistro, Se eu tivesse um drone aqui, Pra mostrar imagens aéreas, Pra vocês gente, É muito, É muito bonito, Aqui tem um, Mais um riacho, Provavelmente, Passava por aqui, Mas tomava um banho, Não dá pra entender, O que é isso aqui ó, Mas vocês tiram suas conclusões aí, Dizem que era o escravo, Aqui onde eu tô aqui agora, Eles enterravam, Os escravos, Mas, Dizem que aí ficavam, Esqueci como é que chama, O nome, Tinha sempre um escravo, Que cuidava dos escravos, Os escravos não fugirem, E aí, Aqui era o lugar, Que eles vinham só dormir, Uma das outras lendas gente, Os garimpeiros de Itagua, Existe uma lenda aqui, Garimpeiros, É, Busca de ouro aqui né, Ao redor, Nessa fazenda, Dizem que até hoje se vê eles, Tem um riachinho ali né, Lavando o ouro ali, Pessoas já, Dizem que já viram, Outra lenda, Mais uma das lendas é, O fantasma de Itagua, O fantasma de Itagua, É a lenda de um pescador, Que saia, Tem um caminho aqui pro mar aqui né, E, Ele saia, Pra ver como é que tava o mar, Toda noite, Já foi visto, Tem a lenda da, Deixa eu, Deixa eu lembrar, Que são muitas gente, Olha isso aqui, Isso aqui deveria ser, Sei lá, A entrada da casa, Talvez, Acho que a entrada principal, Deve ser, Aqui né, Não dá pra, Ali, Sei lá, Talvez, Não dá pra saber, Tem algumas coisas, Deveia ser banheiro, Não dá pra saber né gente, São 400 anos de história, Mais uma lenda aí pra vocês, A dama de Itagua, A fantasma de Itagua né, Que é a dama de Itagua, Certa noite um professor voltando pra casa, Que tem um vilarejo pra cá, Na verdade pra cá fica, Praia do Leste, A barra, A barra da Jureia, A Jureia, Ali tem uma cachoeira, Eu vou mostrar pra vocês depois tá, E esse professor na caminhada, Encontrou uma, Uma dama de branco, Só que essa dama de branco, Não falava nada, Não se mexia, Não se dava, Fazia uma expressão, Não falava nada aí, Agora estamos vendo de cima aqui ó, E ela, E ele chegando perto, Agora que viu, Era um fantasma, E ele saiu correndo, E disse que ela foi vista, Várias outras vezes aqui, Na estrada lá em cima, Que eu vou mostrar pra vocês, Então gente, Essas são as ruínas do Itagua, São 400 anos de história aqui, É muita história, Muita lenda, Muita riqueza de informação, Não tem registros, É, Registro sobre, Quem foi dono, Existe sim, Mas não é algo concreto, Certo né, De quem foi dono, Quem, Se realmente aqui, Foi um lugar de senzala, A maioria do povo, Fala que foi senzala, Isso aqui, A maioria fala que foi senzala, Isso aqui, Até porque, Existem, Todo ano, Eles fazem aqui, Uma, Na semana da consciência negra, Eles fazem um evento aqui, Né, E é contada essa história, Que era uma senzala, Tá, Essa história que eu conheço, Tá gente, Que eu busquei conhecer, Dos moradores aqui, Bom, Mas disse que era uma fazenda, E, Muito bonita por sinal, Mas tem, Muita história, Muitos anos, 400 anos aí, Aproximadamente, Então, Passou por mão de muitos, Muitos donos, Né, E vamos sair daí, Vamos, Pra casa, Não deixa de dar seu like, Nesse vídeo, Comenta aí, Se você ficou com alguma dúvida, Quer vir conhecer, Bora, Vamos ver a cachoeira ali, Não deixa de curtir esse vídeo, Gente, Mais uma vez, Eu peço ajuda de vocês, Comenta, Segue o canal aí, Se inscreve no canal, Olha que gostoso, Molhei o pé, Água branquinha, Branquinha, Essa cachoeira aqui, Faça pela tribo ali, Eu vou tentar entrar na tribo ali, Porque, Assim, Vou falar a real pra vocês, É, Ih, Gente, Não dá pra subir por aqui, Tá fechado lá em cima, Ó, Eu levei um escorregão ali, Gente, Rasgou meu tênis, Cortei meu dedo, Que gozo, Viu? Por isso, Eu acho que parou de gravar, Aqui, É a cachoeira, Uma pedra bem grande, E a água sai do outro lado da rua ali, Ela sai por um, Debaixo da pedra, E é bem legal, Vocês vão ver, Aqui é uma escadinha pra acesso, Diz que é aqui, Nessa rua aqui, Antigamente, Né, Muitos anos atrás, Diz que até, Diz o povo que até hoje, Se vê ela aqui, Bem nessa curva, A dama, Do Itaguá, E ali, É a tribo indígena, Tá vendo ali, Olha lá, A água daquela cachoeira, Onde a gente tava ali, Ela sai aqui, Ela sai daqui, Quando chove aqui, Ela vem lá de cima, Lá de cima do morro, Do espia, Lá da pedra ali, Olha, Olha que legal, Nossa, Tá muito escorregadio aqui, Eu não quero cair de novo, Deixa eu lavar até minha mão aqui, Deixa eu sujeir toda a mão, E ali, A água sai dali, Gente, Lindo, Né, Sai de baixo, Da pedra, É uma, Deve ter alguma caverna ali, Essa aventura então, A gente fica por aqui, Quero agradecer a vocês, Muito obrigado por ficar até aqui, Se inscreve no canal aí, Ativa o sininho, Para você ficar a par, Dos próximos vídeos, Essa estrada aqui, Que eu tô aqui, Ela sai lá no Cristo, Sai Guape, E esse é o final da nossa jornada aí, Quero agradecer a vocês, Mais uma vez, Por tudo aí, Rapaziada, E eu tava escutando um índiozinho gritando ali, Olha, Tomara que não seja por causa de mim, Tá começando a chover aqui, Graças a Deus deu tempo a gente fazer o nosso rolê, Se você gostou, Comenta aí, Tem muita história pra contar aqui, Tinha muito mais lendas, Só que gente, Eu não lembro, É muita lenda, Eu vou deixar na descrição, Pra vocês aqui, Alguma das lendas, Tá, Que eu fiquei sabendo, Que eu tive conhecimento, Beleza, Até a próxima aí, Um abraço,